salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera vamos falar aqui sobre conta bloqueada na uber ok eu vou tentar uma forma aqui de recuperar essa conta entrando para o uber flash eu vou mostrar que o passo a passo pra vocês podem notar aqui ó que está indicando aqui conta bloqueada ok aqui na uber e não dá pra ficar online você clica aqui no botão azul ó não é possível ficar online beleza mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva aqui embaixo no canal ativa o sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastra e começa a trabalhar semana ainda valeu galera é o seguinte eu tô aqui com a conta da uber e essa e essa conta aqui galera ela tá bloqueada né então que que eu eu fiz uma outra conta minha que eu consegui liberar uber pacotes entrega né uber flash tá o passo a passo que eu fiz eu nem fiz o vídeo né porque eu não sabia se ia dar certo passo a passo que eu fiz foi o seguinte foi vir aqui ó na conta bloqueada essa conta aqui tá já pra resumir ela foi bloqueada quando era o berlitz né quando existe o berlitz pra quem não sabe o berlitz fazer entrega de fast food então o berlitz saiu do mercado né do céu do aplicativo da uber agora entrou uber flash né entre outras modalidades e aqui eu consigo ativar o uber flash aqui no aplicativo da uber como o berlitz saiu eu posso tentar resgatar essa conta e transferir ela para o berlitz flash tá o que eu vou fazer aqui primeiro passo vai fazer tá essa conta ela é bike você vai vir aqui ó nessa opção tá do menu você pode fazer isso não é moto uber carro também pode tentar fazer isso a esse procedimento vem aqui no menu aqui no menu você vai vir aqui ó em conta tá e aqui se a sua conta foi bloqueada né ou você fazer a parte do berlitz vai ter isso aqui ó central oportunidade portal de oportunidades tá você clica em portal de oportunidades vai abrir essa tela aqui o portal de oportunidades e aqui ó entre entregue encomendas na sua região ajude pessoas e empresas da sua comunidade a enviar itens pela cidade tá e você vai entrar aqui clica em cima e aqui ó deve artigos com uber flash agora você pode fazer entrega no mesmo dia para pessoas empresas da sua comunidade desde mantimentos documentos importantes desde mantimentos a documentos importantes é mais uma opção flexível de ganhar dinheiro enquanto ajuda a sua comunidade e eu clico aqui em avançar e aqui ó foi o que aconteceu minha outra conta lá tá tava bloqueada tem esses termos aqui né então você baixa esses termos dá uma lida ok vou baixar esse aqui ó deixa ele baixar eu clico em cima beleza beleza baixou foi exatamente os mesmos termos tá vamos ver se vai desbloquear aqui vamos lá e os mesmos termos que eu baixei na outra conta nossa vai voltar tudo de novo deixa ele abrir aqui vamos lá vamos lá beleza beleza ele abriu aqui ó continua bloqueada conta tá eu voltar lá de novo vamos lá mesmo procedimento portal de oportunidades conta o portal de oportunidades vamos lá vamos lá leve artigos avançar deixa ele abrir agora eu vou baixar esse aqui esse aqui eu já baixei tá baixei esse agora e esse falta esse outro aqui termos e condições porque tem que baixar lucas é bom porque a uber ela identifica que você baixou e deu o documento tá então são esses três documentos você deve baixar aí né que são os contratos da uber a sua assinatura tal 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 beleza e agora eu acho que vai fechar de novo aplicativo da uber vai ter que esperar abrir vamos esperar abrir aqui beleza ele abriu aqui vamos voltar lá menu conta o portal de oportunidades o portal de oportunidades o portal de oportunidades entregue encomendos na sua região avançar vamos aguardar agora sim agora você pode depois que você baixou esses três contrato né ou todos os contratos tiver aparecendo aí pra você você vem aqui ó confirma tá agora é a grande hora vão confirmar aqui confirmou eu li todos os documentos e concordo com eles aí você clica em confirmar vamos ver que vai dar aqui agradecemos por ativar o per flash você começar a receber essas solicitações no aplicativo de parceiro será que desbloqueou galera vamos dar uma olhada lá é continua a mesma coisa tá mas isso daí pode ser que libera sua conta na minha outra conta lá eu consegui liberar tá essa conta aqui ó eu tava bloqueado eu vou entrar aqui pra vocês verem como ela estava bloqueado e agora eu consegui ativar ela tá eu fiz a solicitação de revisão e pedir é para mudar para uber flash e aí eu consegui reativar essa conta tá deixa ela abrir aqui então pessoal conectei a conta aqui e a conta que estava bloqueada era essa tal então vou entrar aqui no perfil aqui pra vocês verem ela estava bloqueada tá essa é minha conta e hoje eu consigo ficar online nela tá depois que eu fiz esse procedimento então tá online aí ó tá às vezes cai uns pedido aí meio doido mas tá online deixa eu colocar aqui agora pra gente tentar conectar na conta de novo lá quem sabe ela não voltou né a ficar online eu vou conectar a conta que a gente fez o procedimento aí eu vou colocar aqui pra Uber flash agora vamos ver como que ela tá lá ó vocês podem notar que eu vou vir aqui ó no menu vou vir em conta olha só que detalhe importante ó ele não tem aqui ó portal de oportunidades igual a outra conta lá tá a outra conta que tá bloqueada então eu fiz o procedimento sumiu o portal de oportunidades e hoje eu tô usando esse deixa eu ver aqui acho que é Uber flash né para saber qual que é o modal você vem aqui ó nessa opção é Uber serviços entregas tá que aceitar dinheiro tal Uber entregas beleza vamos lá eu vou vir aqui vou sair dessa conta vem conta vem conta sair da conta vou rolar aqui um pouco para baixo sair vou conectar na outra conta beleza vamos conectar aqui tá conectando deixa ele ficar online vamos ver se se vai desbloquear igual a outra conta caso não desbloqueie galera pelo menos foi uma tentativa tá então pode acontecer isso comigo aqui mas com você pode dar certo tá então tá bloqueada ainda não tem jeito parece que não deu muito certo não deixa eu ver aqui é tá entregas serviço saiba mais deixa eu ver eu queria entender porque que desbloqueou ó portal de oportunidades ó tá então avançar ele não tá ativando o Uber flash ó agradecendo por ativar o Uber flash você começar ou seja né eles podem estar preparando a conta se ele estiver preparando essa conta aqui mais para frente eu vou fazer outro vídeo mas se você tiver sido bloqueado né na plataforma do da Uber entrega você pode tentar fazer esse procedimento eu consegui desbloquear colocar a minha conta lá só essa aqui que tá dando trave ó tá dando conta bloqueada tá então tenta aí tomara que dê certo pessoal que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo